Quem não cresce, está diminuindo. Eu costumo falar isso, porque se você não está evoluindo, se você não está crescendo, isso é em tudo na vida, na forma de ser uma pessoa melhor, de evoluir como pessoa, os seus relacionamentos e também no concurso público. A vida empresarial, se você está com a empresa e a empresa está estagnada, você está diminuindo, porque o mercado vai te engolir, os concorrentes vão te engolir e no concurso público da mesma maneira. Se você está estudando para concurso público e não cresce, e não evolui, e não vê que você está realmente um dia melhor do que o outro, você está conseguindo passar de 50% para 60%, para 70%, 80%, até chegar nos 90%, para realmente estar preparado para passar no concurso público, você está diminuindo, porque os seus concorrentes estão estudando. A cada dia que passa, concurso público acaba se tornando mais difícil, porque as vagas são menos vagas, a concorrência aumenta, e querendo ou não, a qualificação também aumenta dessa concorrência. Então, se você não está evoluindo, se você não está melhorando, se a cada dia que passa você não consegue progredir, você simplesmente está diminuindo, você está ficando para trás, e pessoas que talvez começaram a estudar depois que você começou, vão passar, simplesmente porque elas levaram a sério e conseguiram entender que precisam se esforçar, precisam se dedicar e precisam evoluir. Concurso público é evolução constante, você não pode parar, mas você também não pode ir num ritmo lento, você tem que ir acelerando, e tem que ir evoluindo, e tem que ir melhorando a cada dia a mais, para que você consiga, de fato, chegar preparado na sua prova. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho